Essa semana, um dos nossos alunos aqui do CEPRAC, do nosso curso de interpretação de análise de solos e recomendação de adubação, calagem e gessagem, me enviou um e-mail explicando que ele estava tendo um problema com um produtor de mandioca. Esse produtor é um produtor de mandioca de mesa e segundo ele, nos últimos dois anos as raízes têm perdido qualidade, qualidade quanto ao cozimento. E eu perguntei a ele qual é o histórico da área, pedi para que ele me explicasse e pedi para que ele me mandasse também as duas últimas análises de solo e como que ele fez a recomendação para esse produtor, ele já acompanha há algum tempo e ele fez algumas modificações. E quando ele me enviou a análise de solo e já detalhou a forma com que ele tinha feito a recomendação do último ano, ficou fácil entender o que é que estava acontecendo. Veja bem, a cultura da mandioca é uma cultura que ela, para ter um melhor cozimento das raízes, um cozimento mais amplo e uniforme, é interessante que o cozimento seja uniforme, ela precisa de dois pontos muito importantes além da adubação que eu vou explicar aqui. O primeiro é que a matéria orgânica do solo tem que estar em níveis médios ou altos. A raiz da mandioca não responde bem a solos com pouca fertilidade. Solos com baixo teor de matéria orgânica faz com que o cozimento dela fique comprometido. Então este é o primeiro ponto importante. Então precisa ter matéria orgânica no solo. E este é um ponto que estava errado na análise de solo dele. Por ser um solo mais arenoso e é comum na mandioca, a matéria orgânica estava muito baixa e segundo para ele que estava comum por estar atrás de um solo mais arenoso e tal. Mas não é. Ela precisa de níveis médio ou alto de matéria orgânica. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto muito importante. Ele estava excedendo demais a calagem. Ele estava fazendo a calagem todos os anos no solo mais arenoso e estava excedendo demais. Mas diferente de outras culturas, a mandioca não é uma cultura que responde muito bem a calagem. Agora não distorce o que eu estou falando aqui. Não quer dizer que você possa plantar em ambientes muito ácidos. Não. Quando você tem ali caráter de solos muito ácidos, saturação por base muito baixa, não tem jeito. Você precisa fazer essa correção do solo. Agora, se você já tem ali um solo com pH entre 5.5 e 5.8 e a sua saturação por base não está tão baixa, está ali por 40, 50%, não há a necessidade de se fazer a calagem. Não há necessidade. Ela responde mal. Quando a gente fala em responder mal, é também relacionado ali ao cozimento das raízes. Então, estes dois pontos ele tinha errado. Eu já orientei ele e pedi para que ele refizesse estes pontos. Eu orientei como ele deve fazer e vou te explicar também como deve ser feito o manejo correto da mandioca de mesa, para a industrialização é um pouco diferente porque não leva tanto em consideração essa questão de cozimento, mas para a mandioca de mesa eu vou te explicar agora como você deve fazer o plantio do baçom. Bom, o espaçamento depende também do produtor. Tem gente que utiliza 1,3 por 1, né? 1,3m por 1m. Tem gente que utiliza 1m por 0,5m. Então, isso aí depende. Então, a questão do adensamento vai depender muito de cada produtor e da estratégia. Não há tanto problema aqui. As manivas. As manivas de 15 a 20cm. Este é mais ou menos o tamanho das manivas que a gente tem recomendado. A profundidade. Ali de 5 a 10cm. Não pode passar de 10cm. Porque você pode ter vários prejuízos quanto a crescimento, arranqueu, né? Lá na hora de você fazer a colheita. Então, enfim. De 5 a 10cm no máximo. E lembra, respeitar a quantidade de matéria orgânica no solo. E aí a gente parte para a adubação mineral. Eu vou passar para você aqui a recomendação de adubação mineral para altas produtividades. Beleza? Não é para... Mais uma vez eu falo. Não é para aquela mandioca que você coloca ali do lado da sua casa. E que você pode jogar um pouquinho de matéria orgânica. Joga um pouquinho de NPK ali. Está tudo resolvido. Isso aqui é para altas produtividades. Tamanho e qualidade. Beleza? Vamos lá. Quanto ao plantio. No plantio nós precisamos de 4 nutrientes principais. Nitrogênio, fósforo, potássio e o zinco. Um micronutriente que tem que estar em boas quantidades para a cultura da mandioca. No plantio nós vamos colocar 10 kg por hectare de nitrogênio. Beleza? Fósforo. Vai depender da sua análise de solo. Se na sua análise de solo os teores de fósforo estiverem médio, você vai colocar 60 kg por hectare. Se na sua análise de solo o teor de fósforo estiver alto, você vai colocar 40 kg por hectare. E se estiver muito baixo ou baixo, você vai colocar 80 kg por hectare de fósforo. Beleza? Qual a dúvida? Fica a sua escolha. Você pode utilizar um NPK aqui se você quiser. Você pode utilizar um super simples, uma ureia. Ou um MAP. Enfim. Vai ficar da sua estratégia. E o potássio, mesma coisa. Se estiver médio, você utiliza 40 kg. Se estiver alto, você utiliza 20 kg. Se estiver baixo, você utiliza 60 kg por hectare. E aí o zinco. Se o zinco, se o valor da análise de solo de zinco estiver muito alto, alto, não precisa colocar zinco. Agora, se estiver baixo ou médio, vou precisar colocar 4 ou 2 kg por hectare. Estes nutrientes são muito importantes. Muito importantes mesmo. Eu preciso fazer essa adubação de forma correta se eu quero atingir altas produtividades. Bom, e aí então, nós vamos ter também uma adubação de cobertura. Essa adubação de cobertura, ela vai acontecer 15 a 20 dias após a brotação. 15 a 20 dias após a brotação, eu faço mais uma adubação nitrogenada com até 40 kg de nitrogênio. Você pode colocar de 30 a 40 kg de nitrogênio. Show de bola. Acabou. É assim que se faz a adubação. Agora, lembra, lembra, você precisa respeitar a matéria orgânica do solo se você quiser qualidade nas suas raízes. E você não pode exceder a quantidade de calcário. Não eleve muito a saturação por bases para a cultura da mandioca. Beleza? Bom, eu acho que eu te expliquei aqui como fazer a adubação. Respondi também a dúvida deste nosso aluno aqui do CEPRAC. Está aqui do nosso curso online de interpretação de análise de solos e recomendação de adubação, calagem e gessagem. E se você ficou com alguma dúvida, basta colocar aqui embaixo deste vídeo a sua dúvida que em breve a gente vai estar respondendo. E se tem alguma outra cultura que você quer que a gente faça, basta nos dar aqui a sua opinião que em breve a gente vai colocar no nosso cronograma. Beleza? Espero que você tenha gostado e até a nossa próxima aula.